O Mahi tá pirado, certeza, vê macaco no poste, sente prazer demasiado se eu se sente dor, mas se ele toma um pão fica patético, mas pra essa música ser de Jujutsu Kaisen, tem que falar que selaram Satoru Gojo. Salve, salve, manos e manos de mais uma vez, com mais um react pra vocês, hoje trazendo mais um react do Marquim, e dessa vez do menino beijador de criança, Yuta Okotsu de Jujutsu Kaisen, Puro Amor. Por amor é mais ou menos, né, querido, que tu é adolescente e a menina continua criança e tu beijou na boca dela, é mil problemas com isso aí, queria falar não, mas já falei. E, ah, Dib, sei que é lá, mano, entenda, piadas, tá, kakakakaká, humor, então é isso, manos, deixa o like aí, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e clica no primeiro link da descrição pra você ouvir a paródia mais recente de Jujutsu Kaisen, Maldições Amaldiçoadas, é o que tava tocando aí no começo, tá, é, é isso aí. É a música do Ni-Rap, primeira paródia minha que eu tô fazendo de música do Ni-Rap e vocês querem ver, hein, caras, tá muito brabo, certo? Então vamos nessa, é, tá na tela e o suco de seriguela já está servido, vamos nessa assistir. Cinco minutos? Eita, falei, ó, tá aí na minha paródia, pra essa música ser chamada de Jujutsu, ser de Jujutsu Kaisen, tem que falar que, sei lá, o Saltouro Gojo. É, tá na minha letra, eu sou, ó, meu irmão, a música é de Jujutsu, mas o Sharingan tá ativo, pai. É aqui, meu irmão? Nossa, eu tô... Eu acho que esse cara, o Gegeto, ele é muito, ou Gegeto, sei lá, o Gepeto, sei lá, ou Gojeta. Ele tem alguma coisa contra instituição e casamento, porque ele, se chamar o casamento de maldição, ele tem muita coisa que vai dizer. É o Neoparada. Ah, meu Deus, esse é esse cara aí, ou ele é solteiro, ou ele tá casado e infeliz, isso é essas duas opções. Ou divorciado. Tem três, né? Tchim! A Hing deu uma manchete nele, assim, tipo, sobre Fly High, High Kill mesmo? Eu não lembro desse trecho. Isso. Uma carinha. Isso. Ele matou, mas reviveu, tipo, mal, eu já matei, hein? E aí, ei. Ou. Boa. Fazer assim. Por isso que eu não vou. Chaco Pai. O que que é isso? A pessoa tá fragmentada. Ei. Parece a Ashido do Bukunohiro, só que o mais velho. Yeah. Yeah. Aí mesmo, olha lá. Manchete. Jogou o menino lá pra cima. Boa. Ela lançou uma mancheta, uma audição. Primeira audição que é jornalista. Manchete. Não. De domínio, o amor domina. Reto tá com medo. Muito bem, você é esperto. Mas eu tenho um desejo. Então vamos lutar mais perto. De chão, quire e não mire civis. Mas não excitaria. Por conta da população. Que o meu poder se escondia. O meu poder total. Não vou mostrar isso, não. Mas aparentemente. Vocês são um problemão. Então, por favor, me usa. Me uva. Ei. O suco não é a mesma coisa. Só que pelo poder do cagaço. Não dá uma audição. Mas se vocês querem assim, o amor. Essa é a expansão de domínio, o amor. Opio pra mim, opio pra mim. Só não prometo ser isso. Hoje é só uma fé. Uhul. Tchim, tchim. Parece até do jackpot do Rakari. Que isso. Ikari. Que isso. O Rakari. O Rakari. Em direção àquele que diz caminhar junto da morte. Acabar nunca matarem a ninguém. Eu jurei que matarem alguém. Ei. Nice. No meio da cacholeta, filhote. No meio da cacholeta, filhote. O style é aquele frame ali, tá? A pintura. Se botasse aquele frame do Sator, do Gojo, num caderno, ia vender. Mesmo que hoje em dia vai lá no todo mundo. Ei. Eu já falei. Tapeura. Caraca, ele não lembrava que tinha esse poder, não? Clarevidência? Caraca. Ixi, Mario. Ih, foi parcelado o menino também. Ei. A mulher é braba. Imagina, seria foda se o próximo som do Marquinhos fosse da Mac. Entendeu? Pra fazer essa continuação? Você pica pra caramba. Inclusive, Marquinhos, fica à vontade, tá? Se você for fazer isso aí. Tá liberado. Eu não vou falar assim. Ah, eu copio porque eu fiz o que eu falei. Só você botar o meu... Só você divulgar o meu som. Qual o som? Das maldições amaldiçoadas que acabou de te lançar. Hoje, data da gravação, dia 4 do 3. 18 horas, tá? Foi o som que tava no começo. Bravo, tá? Zica do rolê. É isso, manos. Gostei demais. Parabéns, Marquinhos. Talento puro. Muito mídia, filho. Foda, foda. Demais, 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 demais. Eu não vou nem falar mais nada. Eu só quero que você deixe o seu like e se inscreve no canal. Fala mais nada. O original tá na descrição, tá? Fala lá. Tá na descrição. Acreditando todo mundo. Tô acreditando. E sendo acreditado? Quem fizer react do meu som, eu vou divulgar nas minhas redes sociais e também no meu... Na aba comunidade, tanto aqui do canal react, quanto do outro canal lá, hein? Então, pede pro seu youtuber de react favorito fazer react disso aí, por favor. Inclusive, chegar no A40K vai ter especial lá no canal. Especial de música. Tá? É isso, então. Obrigado, mano. Vocês são foda, valeu menos. Tamo junto. E eu... Fui! Tchau. Tô indo embora. Tchau, tchau.